Quando o momento mais importante da sua vida chegar, conte com a nossa Clínica Astoril. Com profissionais qualificados e um ambiente acolhedor, proporcionamos uma experiência de parto segura e confortável. Porque para nós, trazer vidas ao mundo é mais do que uma especialidade, é uma paixão. Para a indoginicologia e obstetrícia, temos os seguintes serviços. Clínica Geral, Pediatria, Otorrinolaringologia, Estomatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Cardiologia, Nutrição, Dermatologia, Laboratório e muito mais. Contactos 939-7897-979-943-500700. Estamos localizados no Golfo 2, Vila Astoril e na Via Expressa, Condomínio BPC2. Clínica Astoril, a sua saúde nas melhores mãos.